Música Salve acelerados, viajantes de todo o Brasil, você que gosta de pegar uma boa estrada provavelmente vai se identificar com a minha escolha para o desafio das motocicletas de 800 cm³ hoje eu trouxe aqui uma Triumph Tiger XRX, uma moto sim, que é uma trail, uma grande estradeira mas tem um espírito esportivo, que tem um motor tricilíndrico muito rápido agora, espera aí, é o desafio das motocicletas de 800 cm³ não para jovens senhores de 800 anos de idade, que é o que você está parecendo aí todo paramentado, de Harley, que história é essa? você falou de estradeiras de 800 cm³, eu vim com a 883, a Harley Sportster 883 Iron que é uma motocicleta que tem uma história muito especial para mim 10 anos atrás eu vim parar na nossa querida terra da garoa, São Paulo e logo percebi que haveria duas formas apenas de eu me locomover de helicóptero, que você não tem condição, a gente já sabe de helicóptero ou de moto, né? só tinha condições de pagar uma delas comprei a minha primeira moto, que foi uma 883R em uma promoção muito legal, você comprava a moto e ganhava esta jaqueta que ainda está com você, está inteira ainda, está bonita está inteira, ao contrário do capacete da época, que está um pouco raladão aqui mas foi uma moto que me fez muito feliz até ser roubada na avenida paulista às 7 da noite de lá para cá muita coisa mudou, né? a Harley se notabiliza por fazer evoluções muito gradativas mas ir refinando uma mesma receita, né? posso dizer que essa Iron aqui vibra bem menos que a minha 883R, é o motor Evolution o painel digital, finalmente tem um velocímetro ali que você consegue ler com rapidez e o contagiro, né? que é uma coisa que historicamente não está muito associada às Harley agora cara, você falou em boas lembranças essa moto aqui também me traz uma boa lembrança porque ela tem um tricilíndrico que é derivado de uma esportiva que é usada na Triumph Daytona 675 eu tive uma também minha primeira esportiva que eu comecei a andar na pista e gostei disso então o ronco dela me remete a coisas muito boas lembranças e memórias excelentes agora, o que será que o Alex trouxe? porque a gente só passou para ele lá mensagem, 800 e tal é, uma 800 estradeira escolhida pelo Alex certamente não vai ser uma custom, nem uma big trail só falta ele me trazer uma 800 de MotoGP, né? que teve naquela época que teve também então, vamos lá, subir e ver o que ele trouxe o Alex, que é o menos bobo dos três escolheu uma moto mais que consagrada no mercado brasileiro a Naked BMW F800R uma bicilíndrica de 90 cavalos que vai muito bem no uso urbano e diverte um traçado como o do Velocitar minha Triumph provavelmente vai ficar para trás já que a ciclística de uma trail não ajuda em um autódromo mesmo assim, eu aposto que ela vai bem nas retas afinal, o motor de três cilindros tem bom torque ainda gira alto para chegar aos 95 cavalos já nosso amigo Cássio vai ver sua representante sofrer curva a curva já que o que a 883 tem de estilo falta de aptidão para serpentear o nosso circuito Bom, concepções muito diferentes aqui eu sou um pouquinho duvidosa, né? Pontiarelo, conhece Pontiarelo, é minha grande referência eu aqui um pouco mais discreto você centro como tem que estar mas a gente tem aqui as três alinhadas para a volta rápida vamos começar? vamos lá, vamos lá então você empresta a sua belezinha aqui toda estilosa para a gente começar com ela? ela é de longe a mais estilosa mas eu acho que ela vai ser a mais lenta, né Alex? esse público normalmente não gosta que arranha a moto tomar cuidado com cromado não pode pegar pedaleira no chão a pedaleira agora vai ficar doido bora ele deve ter encarnado muito esse estilo raleiro porque tá calor demais você não tirou a jaqueta de couro aí, né? agora tem que ficar dentro do personagem, né? mas olha, a Harley é como se fosse um muscle car das motos é o dojão aqui, o Rubinho apanhando na 3 agora o Alex vai ter a sua dificuldade aí e aí na volta de aquecimento ele falou não precisa nem aquecer muito porque ela raspa a pedaleira ela deu para ouvir daqui a raspa dia então eu vou no limite da pedaleira euf 54 euf 50 e aí euf 51 euf 51 Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? A gente estava só ouvindo a pedaleirinha ali. Não dá, não dá, né? É, estamos falando do conceito de moto de viagem, muito mais, completamente o oposto do que nós estamos fazendo, né? Mas divertida, tem um torque bom, mas lógico, o que limita muito, a gente não tem para se esquentar pneu, porque não pode inclinar, né? Porque senão estraga todos os cromados, os preços da moto. O dono vai querer ver assim mais, né? Mas olha que interessante, quando eu tinha a minha 883, meus amigos tipo Gerson me zoavam, dizendo que Harley não é moto, né? E eu dizia, não, a Harley é como se fosse o muscle car das motos, é uma coisa torcuda que vai com estilo e diversão em linha reta. E não faz curva. E não faz curva, mas o que é interessante, ela virou 1,20, que é o mesmo tempo praticamente do Dodge Dart 74 de 300 cavalos que a gente colocou aqui. Não, porque a gente, quando fala do Dodge Dart, a gente está falando do carro, já que é o muscle car, é um carro que aceita um pouco de esportividade, né? Essa moto não é feita para pista, completamente o oposto. E fazer esse tempo é surpreendente, hein? É, a gente brincou muito com a Harley aqui, mas acho que essa relação, os donos de Harley vão gostar, né? Porque muitos donos de Harley também gostam de Dodge e muscle car. Agora, vamos ali acelerar a Big Trail, Zona? Vamos lá na Big Trail. Outro conceito, diferente completamente agora, vai ter que mudar o chip. Bom, vamos lá. Outro conceito, tchau, tchau, tchau. Esse ronco aí da Tiger me lembra o Sagat, né? No Street Fighter. Tiger Robocop, não lembro o jeito como era. Era Tiger Robocop. Tiger Robocop. Arrisca um palpite do tempo, Alex? Olha, é muito prazerosa a motocicleta, é incrível. É lógico que sempre limita também as pedaleiras, os pneus também, não são os pneus tão esportivos. Quanto a gente virou de multistrada? De multistrada foi... De multistrada a gente foi bem rápido, a gente virou 1.3, se não me engano, porque é uma moto muito rápida. 1.7, muito próximo da Duke 390, né? É uma moto com concepção completamente diferente. E da nossa Hornet, que estava com um pênaltizinho aqui e um pênaltizinho ali, né? É, agora a multistrada, eu lembro a potência dela era muito superior, da forma como ela rasgava reta. Mas essa parece ser uma moto bem gostosa, tem um handling bom. É muito prazerosa a DG, incrível. A suspensão funciona bem, o motor funciona bem, muito elástico. A suspensão, a transmissão que você dá para o motociclista é muito boa, a confiança. É uma moto, assim, muito prazerosa. Você dirige a moto e dá prazer dirigir a motocicleta. Agora, a receita de pista, eu acho que a sua ali tem mais chance de ficar na frente, né? Lógico, a DG, já estamos num maneiro que a gente já aceita um pouco mais de esportividade, né? Então vamos lá, agora a F800. A F800. A F800. Como a gente previa, a sua escolha é a mais rápida mesmo, viramos um 5.1 mais rápido que a MT-07 que a gente testou antes, muito mais rápido que as duas que a gente trouxe ali de conceitos diferentes. O que você me diz aqui da tocada dela? É uma moto, essa eu já conhecia muito, inclusive eu tenho uma dessa aqui no meu cotidiano. Mas é uma moto fantástica, ela é uma moto que aceita rende, eu tomei até um pouco de cautela, devia que ela está entre a C10 e a C150. Tem um cara aí que está trazendo e hoje ele está inspirado. Já que a pauta era 800, né? Estamos aqui com a nova Monster 821 e para mim particularmente é um círculo completo porque eu falei lá no começo que a 883 foi a minha primeira moto e hoje eu tenho uma Monster, só que eu tenho a 696, minha moto de dia a dia, tem 80 cavalos. Essa aqui tem 112, tem 40 quilos a mais também, a moto cresceu de categoria, de preço, mas eu acho que vai engolir essa sua BMW F800. O cara fez a pauta para se divertir com as motos que ele gosta, entendeu? Exatamente, ele escolhe. É, não podemos mais deixar na mão dele. Agora é uma prova de como elas evoluíram, né? Porque era a 600, 700 e agora estamos falando de uma 800, né? É, da 696 foi para a 796 e agora a gente tem a 821. Tua história com o Ducati é uma moto já mais difícil, né? Você andou de Pramaki, que era a Ducati em 2007 na MotoGP. Você fez um ano de Ducati, o meu último ano que eu me retirei estava de Ducati, uma moto bem diferente, lógico, mas a Desmos sempre foi uma moto muito tradicional da Ducati, muito antiga, né? Sim. Tem uma história muito grande dentro da fábrica e ela sempre foi uma moto boa, sempre foi a maior concorrente da Naked. Essa aqui é a Testastretta, que o Ducatista ama ouvir Desmosedit e por aí vai, é uma tribo que está muito ansiosa para ver quando essa moto vira. Agora, já que você trouxe, já que você está aqui paramentado, vamos abusar um pouquinho mais de você no fim do dia? Vamos lá. Errou! 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 A Ducatona Monster abalou geral, virando na casa de 1 e 2, mais de 2 segundos à frente da F-800R. A Tiger na casa de 1 e 7 não foi tão rápida, mas se a gente comparar com a Harley, ela foi um verdadeiro foguete. A gente viu ali que na primeira foi sair, deu uma cavara chocou aqui, né? Opa, valeu, opa, ela tá com corrida própria. É, apareceu eu na minha primeira corrida de moto da vida que eu fiz, só que a diferença é que a moto morreu, passou 30 no grid. Não tava tão lá atrás não, tá? Você já quer me zoar. Agora, o que ela sobe ali, o torque é impressionante. Ela tem um torque superior das outras. Ela é uma moto mais esportiva. É de todas as maneiras que eu andei, digamos que essa aqui é a fita mais preparada pra pista. É, virou na casa de um 2 alto muito próximo da CBR 600RR, que é uma moto já carenada, 100% focada em pista. É, é uma moto que ela vira muito fácil. Você vê que o cotovelo aqui, que a crua é mais lenta, você pode ver que você nem precisa usar pista, ela dobra muito. Apesar de ela ter um peso, segundo você, mais pesada, a sensação é que ela é mais leve. É uma moto que empenha mais o motociclista, um motociclista que precisa ser mais experiente, mas ao mesmo tempo ela tem uma esportividade, aceita a esportividade melhor. É, tem um pneu já de esportiva, né? Um pneu bem largo, a moto bem potente, aqui com uma eletrônica embarcada. Freio, o torque, o torque faz uma grande diferença. Mas é uma moto que precisa saber tocar, porque a gente viu ali que é a risca. Você precisa ser um piloto mais experiente, é um motociclista com mais experiência em motocicleta. Por isso que é a minha escolha do dia a dia. Levou quantos anos aí pra chegar da rally até a bicicleta? É verdade, foi uma evolução longa. É uma grande escola. É isso aí galera, show de Naked's aqui, um dia sensacional. Obrigado Alex por essa colaboração, mais uma vez aqui a gente amusando você. Um bastidorzinho aqui, né? Essa é a última matéria do dia. Esse cidadão aqui, se você botar ele pra andar 100 motos, ele acelera igual a 100 motos com sangue no olho. A gente tirou o couro do Alex hoje, mas é um prazer de assistir a sua tocada. A melhor coisa que tem, pô, é a gente poder trabalhar com o que gosta, né? É ótimo, é isso aí. Valeu galera. Valeu. Olha, eu como um ex-harleiro atual do Catista, ia até tirar a minha jaqueta aqui da Harley, mas aí eu fui ver, eu tô com a mesma camiseta que você, então... A diferença é que a sua tá bem mais suada, né? Melhor não.